Senhor presidente, eu queria também primeiro agradecer a Deus segundo dizer que são nove anos já fechando o ano aqui dentro dessa casa e esse ano soube a direção de vossa excelência eleito por todos nós para assumir e comandar os 70 deputados do Rio de Janeiro e digo que escutei atentamente a todo o relatório que foi feito e um relatório que surpreende não só a nós deputados mas surpreende o Rio de Janeiro que passou e passa por problemas sérios na área da saúde, na área da sua economia nós estamos com um novo governador e é importante que a gente feche esse ano falando que ainda não ultrapassamos os problemas que o Rio de Janeiro passa haja visto ali o pessoal, os servidores da área da saúde que vieram aqui constantemente durante o ano de 2019 lutar pelos seus direitos e hoje o último dia do plenário a gente dedica a esses bravos, valorosos, trabalhadores da área da saúde que lutam por um plano de cargos salários, lutam por dignidade então a casa tem um compromisso de 2020 voltar comandando essa luta então parabéns pela sua gestão eu quero dizer a todos os deputados e desejar a todos os deputados um feliz natal e que a gente consiga renovar nossas forças para voltar em 2020 um ano eleitoral, um ano que precisa da dedicação de todos nós estando tanto dentro quanto fora dessa casa então muita saúde para todos vocês muita paz e que a gente volte para essa casa em 2020 com as nossas forças renovadas parabéns pela sua gestão obrigado deputado